Olha, o Jonas, nascimento de 20 anos, foi morto em Aquiraz. Ele foi atingido a tiros de pistola Calil 380 em frente ao campo Beira Rio, no Tupuiu. Segundo informações, dois homens chegaram já atirando na vítima e ele teria morrido no local. Uma pessoa também teria sido atingida e conseguiu ser socorrida para o hospital. Gente, Tupuiu, Tupuiu, Aquiraz. Ali, bem do lado do campo do Beira Rio. O senhor já viu matéria lá, infelizmente, matéria de pessoas executadas lá nesse local. Esta noite, essa noite, elementos chegaram. Presta atenção, senhores. Elementos chegaram, todo de preto, todo de preto, os dois, os dois que foram vistos. O local é um pouquinho ergo, ali no Tupuiu. Os dois elementos chegaram e rapazes se encontravam em frente ao campo do Beira Rio. E os camaradas já foram atirando, já foram atirando. Saiu uma pessoa baleada lá do local, que não foi identificada. Foi socorrida para o hospital mais próximo. Mas, esse rapaz que nós estamos mostrando aí para os senhores, Ronas Nascimento da Silva, ele tem 21 anos. Foram vários tiros de 380. A DHPP, ela compareceu ao local, Rabecão e Perícia. E, como esse local, do Tupuiu, ali, já divisa com o Eusébio, a gente conhece bem aquela área, existe uma lei do silêncio. A única coisa que a polícia conseguiu levantar até o momento, até o momento, é que os homens estavam todos de preto, de roupa preta, e numa moto, numa moto, e que atiravam para todos os lados. Então, não se sabe se o Ronas, o Ronas que nós estamos mostrando aí para os senhores, era o alvo deles, ou a outra pessoa que saiu baleada. Mas, segundo informações, a pessoa que saiu baleada foi de raspão. Agora vai ser investigado pela DHPP. É mais um crime de morte. E, dessa vez, no Tupuiu, ali, no Aquiraz, próximo ao campo do Beira-Rio. Águia Dourada, para o Cidade 190.